Tem dois pontos, Bru, que é pessoas que são de mercado e pessoas que não são de mercado. Cara, você é de mercado e entende o que é o ouro? Faz uma correlação das propriedades do ouro com as propriedades do Bitcoin. Tem muita coisa parecida e você começa a tentar entender e você fala, pô, o ouro é escasso, o Bitcoin também. Ah, o ouro a gente consegue muitas vezes enxergar como reserva de valor. Pô, o ouro tá subindo faz duas semanas que o ouro só sobe. Por quê? Porque a gente teve essa quebra bancária que todo mundo correu pro ouro. Então, pô, o que é que aconteceu? O pessoal de WebTrash, eita, correu pro Bitcoin também. Por quê? Porque o pessoal enxerga o Bitcoin como uma reserva de valor do mercado cripto. Então assim, primeiro, tenta, você que é de mercado, tenta entender as propriedades dos ativos e correlacionar ele com a WebTrash. Você vai ver que tem muita coisa parecida. Só que lapidada e melhorada, pensando no investidor final. Se você não é de mercado, cara, lê o crescimento do mundo e as transformações. Começou moedas de troca com flor, com especiarias, com moedas, até a gente chegar no cartão de crédito. Eu não lembro a última vez que eu toquei numa cédula. Eu não lembro. Não sei se eu assisti tu também. Mas assim, eu não lembro a última vez que eu toquei numa cédula. E o normal é que vocês vão ver que as pessoas vão utilizar cripto pra poder transacionar. Então comece a entender que as coisas estão mudando. E aí, a partir disso, você começa a entender quais são as propriedades, o que é o mercado, o mundo tá mudando. Lembra da curvazinha de adoção de internet? A gente também tem uma curva de adoção pra o mercado cripto. E essa curva tá se exponencializando. Então essa é a hora da gente entender, aprender, abrir um pouquinho a mente. Você começa a entender. A gente tem canais muito bons hoje. A Levante faz esse trabalho educacional muito forte. A gente busca muito isso aqui na Levante. Você entender por que você tem que investir. Ah, nunca investi em cripto. Vamos entender por que você tem que investir primeiro. Depois vamos investir. A gente já tá muito na frente de muita gente, tá? Só por vocês estarem aqui escutando esse podcast e se interessando. A gente já tá à frente de muita gente. Então vamos tentar entender que investe. Ou se não, compra um pouquinho. E vai entendendo ao longo do tempo. Mas tenha esse interesse, esse ímpeto em entender realmente o que é o mercado cripto. O que é o mercado cripto é o mercado cripto. 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 O mercado cripto é o mercado cripto.